Resumo de A Dona do Pedaço, de 22 a 27 de julho. Bem-vindos ao canal NP Entretenimento. Segunda-feira, 22 de julho. Capítulo 55 Chiclete não consegue disfarçar o desconforto na frente de Vivi. Amadeu marca um encontro com Maria da Paz. Theo tenta convencer Maria da Paz a não fazer um empréstimo e Josi Rita. Roques e Hélio tentam descobrir quem é o verdadeiro namorado de Jo. Dorotéia reclama de Gina. Chiclete esclarece o mal entendido sobre Vivi, e Cosme exige que ele compre a sua promessa. Vivi conta a Otávio que brigou com Fabiana. Márcio previne Maria da Paz sobre os riscos em relação à compra da mansão. Amadeu apresenta o detetive Moacir para Liris. Otávio pede que Fabiana se entenda com Vivi. Cosme fala com Adão sobre Chiclete. Evelina questiona Chiclete sobre seu comportamento. Jo reclama dos palpites de Theo sobre a compra da mansão. Maria da Paz avisa Amadeu que comprou a mansão. Chiclete leva Vivi a um parque e se prepara para atirar contra ela. Terça-feira, 23 de julho. Capítulo 56 Chiclete não consegue executar seu plano. Amadeu reprende Maria da Paz pela compra da casa. Chiclete conversa com Evelina sobre Vivi. Jo e Regis comemoram a compra da mansão. Anteiro sugere que Roques e Elio investiguem o celular de Jo. Com a ajuda de Roque, Doroteia prepara uma armadilha para Eusébio e Gina. Vivi incentiva Kim a fazer uma festa para apresentar Márcio aos amigos. Moacir fotografa Agno com garotos de programa. Jo mente para Maria da Paz sobre seu paradeiro. Agno e Roque treinam na academia. Vivi avisa Chiclete que precisará ficar até tarde no estúdio. Kim implica com e Silvia. Camilo questiona a Silvia sobre o namorado de Vivi. Moacir mostra as fotos que tirou de Agno para Amadeu. Regis convence Maria da Paz a fechar negócio com Agno. Liris se surpreende com a revelação sobre Agno. Vivi vê Chiclete apontar a arma para ela. Theo questiona Jo sobre a mentira que contou para Maria da Paz. Quarta-feira, 24 de julho. Capítulo 57 Jo inventa uma desculpa para se justificar com Theo. Vivi teme ficar com Chiclete e pede para ir embora com Theo. Liris pensem. Tirar satisfações com Agno. Vivi conta para Theo que Chiclete apontou uma arma para ela e Beatriz ouve a conversa. Britney tem uma ideia para Dorotéria atrapalhar o namoro de Eusébio e Gina. Eusébio se desespera quando Gina sai do quarto com seu travesseiro. Kim chama um padre para a festa que está organizando. Abel estranha Britney não usar o banheiro de funcionários. Roque reclama da demora de Fabiana para engravidar. Jo sentiu ciúmes de Regis com Maria da Paz. Liris arma um escândalo na construtora. Theo questiona Maria da Paz sobre o suposto presente de Regis. Vivi cobra uma explicação de Chiclete. Liris revela a Gássia o que causou a separação dos pais. Quinta-feira, 25 de julho. Capítulo 58 Cássia chora com a revelação sobre Agno. Chiclete explica sobre a arma para Vivi. Linda sugere que Beatriz converse com Jo sobre Chiclete. Jo se revolta ao saber que a mansão não pode ser colocada em seu nome e convence Maria da Paz a pagar a casa com dinheiro de investimentos. Chico e Gina se ou nem para pegar o dinheiro de Eusébio. Theo e Márcio não conseguem convencer Maria da Paz a desistir da compra da mansão. Beatriz questiona Jo sobre Chiclete. Kim avisa que transformou sua festa em um casamento surpresa. Fabiana leva Agno para falar com Antero. Amadeu pensa em usar Roque contra Agno. Sabrina combina uma senha para se encontrar com Isavio. Beatriz fala com Maria da Paz sobre Chiclete. Gil da mente para Amadeu sobre sua saúde. Beatriz reprende Zé Hélio por fazer elogios a ela. Roque sugere que Zé Hélio espione o computador de Jo. Jo pensa em colocar a fábrica de bolos em seu nome. Maria da Paz descobre o motivo da ida de Chiclete a São Paulo. Sexta-feira, 26 de julho. Capítulo 59 Maria da Paz discute com Adão e expulsa Chiclete de sua casa. Maria da Paz chama Amadeu para conversar. Jo explica seu novo plano contra a mãe para Regis. Marlene sugere que Chiclete more com Antero. Agno pensa em contratar Kim para ajudar Roque. E Rael e Liris ficam juntos. Amadeu e Maria da Paz se beijam. Moacirmente para continuar fotografando Agno e Roque na academia. Amadeu aconselha Maria. Da Paz alerta Arvivi. Agno engana Roque para manter o lutador em seu flete. Cássia revela a Merlin o motivo de sua tristeza. Jo avisa a Regis para comprar um presente para Maria da Paz. Theo e Vivi previnem Kim sobre os riscos de tentar enganar Márcio. Fabiane e Vivi se reconciliam. Sávio chega ao flete de Sabrina e é surpreendido por Otávio. Chiclete flagra Maria da Paz tentando falar com Vivi. Sábado, 27 de julho. Capítulo 60 Vivi acredita em Chiclete e expulsa Maria da Paz de sua casa. Maria da Paz marca um encontro com Beatriz. Evelina pede para João não sair de casa. Sabrina tem uma crise alérgica e Otávio a leva para a emergência. Adão decide enviar Monsanta para terminar o serviço de Chiclete. Maria da Paz avisa que não conseguiu alertar Vivi. João não gosta de ouvir Regis ser carinhoso com Maria da Paz. Adão informa Cosme sobre a chegada de Monsanta. Quem obriga Márcio a experimentar um terno de casamento? Jo aciona a Estefani para decorar a mansão. Maria da Paz pede que Beatriz afaste Vivi de Chiclete. Fabiana tenta ameaçar Agno. Vivi afirma que não se afastará de Chiclete. Monsanta procura Cosme. Zé Helio consegue as senhas de Jo. Cacé questiona Agno sobre sua sexualidade. Monsanta aponta o revólver para Vivi. Deixe seu like e seu comentário. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Obrigada e até o próximo vídeo.